A carreta que invadiu uma loja, o motorista ficou preso, a ferragem, onde que isso aconteceu, Ivan? Foi em Santa Helena, nós temos imagens ali do momento em que ele teria passado mal, perdido o controle, olha só essa cena aí. Acabou invadindo ali um comércio e é uma carreta mesmo. Entrou com a frente ali com o cavalinho total no interior do comércio ali em Santa Helena. Essa imagem despertou a atenção, por isso nós estamos colocando aqui no Cidade Alerta. Como eu disse, o motorista teria passado mal, perdeu o controle quando aconteceu o acidente. Ele foi resgatado com a ajuda dos bombeiros, por sorte, ninguém mais ficou ferido, apenas o condutor, mas ele foi socorrido e está bem. Santa Helena foi a cidade em que essa imagem aí despertou a atenção, que ele acabou perdendo o controle. Invadiu mesmo, arrancou tudo lá, arrancou a parede, mas não acertou ninguém ali no estabelecimento comercial e o condutor da carreta está bem. Até deixou trazer uma informação ao diretor Márcio Cheques, vamos deixar para falar com o Ever daqui a pouco do Ponto Prá, que vai ter um assunto levando o mandador do roubo de veículo.